Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mutri Studio, volta com um vídeo comentário dessa vez galera, estou aqui no Watch Dogs Beleza galera, estou aqui no modo start do jogo né, porque eu estava indo para a missão e ela começou automaticamente Eu queria dar start para vocês não perderem a missão, eu acho que começou, vamos ver comigo né, que eu estou jogando aqui com vocês E vamos lá então, Mad Miley, centro de controle CTS, 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 como que é? Cara, nem lembrei mais, localize um guarda com código de acesso, então a missão já começou aqui, automático eu acho E eu tenho que ir ali, 90 metros, olha só, vamos dar uma olhada na água aqui, eu nunca olhei a água com vocês Olha a água ali, de boa, parece que está bacana né, para um jogo assim, que normalmente a água nem se mexe e tal Olha só um caixa aqui, ah não dá para roubar, senão eu ia mostrar para vocês Aqui tem como subir, beleza? Eu vou tentar roubar o código de acesso galera, pelas câmeras, que fica mais fácil Do que ficar entrando lá e pegando, atirando nas pessoas né Ali tem uma câmera, então vamos nela Beleza, um guarda ali, ali não tem código de acesso, vamos ver outro Portão Vamos ver outro aqui Não tem mais nenhum ali eu acho Vamos ver se tem outra câmera para mim Opa, tem um guarda lá, explodir Calma aí, olha lá Câmera do guarda, isso é bom, isso é muito bom Câmera do guarda também Falta a câmera ali Portão Abriu o portão Vamos explodir Raquear Oxe, eu raqueei um cara lá fora eu acho Tá, tem mais guarda para ali, beleza Vamos ver se tem um código de acesso ou não Explodir Ah, eu coloquei o celular dele para explodir Ah, que beleza Menos um guarda Porra, que merda foi essa? Olha lá Olha lá Câmera do outro guarda Eu tenho que ir para ali Explode... Ah não, não explode não Uma outra Sei lá né, vamos... Vamos sair daqui Vamos Para cá agora Entrar no modo De aviso Tem um bocado de guarda ali Aqui com certeza não dá para entrar Tá, vamos Matar no silêncio, será? Opa, opa Tá, vamos colocar a arma aqui Sem vencedor né E vamos lá Taca uma bomba ali velho, é uma boa hein Taca uma bomba Taca uma bomba O ruim que eu não estou vendo onde a bomba vai cair Lá Será que eu vou explodir se alguém passar por cima? Ou eu tenho que apertar o X? Vamos ver Oh, droga hein Outra bomba Oh, a bomba não explode velho Por que? Não é esse o botão para explodir a bomba? Criar Dá para criar mais Olha só Uma bomba lá Hum, se eu explodisse a bomba agora Ia ser uma bomba Opa Hum Tem que olhar para ela e explodir Outra ali então Opa, não matou ninguém velho a bomba Outra lá então Poxa vida Poxa vida Outra bomba? Tenho, tenho Lá Nossa, muito bom Cato X de bomba ali Não tenho mais bomba Ponto de habilidade Ponto de habilidade Haha, tenho 4 Eu vou colocar aqui em combate galera Eu nunca mais coloquei em combate Ó, aumenta a qualidade Quantidade de explosivo carregado Reduz consideravelmente o dano recebido por explosivos Aumenta a velocidade de tiros de pistolas semi-automáticas Toma tempo mais lento durante o foco Sei lá, vou colocar isso aqui Pô, não tenho mais bomba velho Vamos ver o que eu posso fazer aqui Vamos ver o que eu tenho Não posso criar mais bomba Acabou Esse aqui Esse aqui é o que? Granada Opa, isso é bom Isso é bom Isso é bom Hum, isso é ótimo Outro ali Hum, caraca, que coisa boa essas granadas Pensava que era tão bom assim Ai, nossa Ai, pegou em mim Caralho, velho Vou tentar matar esse cara aqui, ó Curte só Só no headshot, ó Morre, carinha Caraca, faltou 3 balas Ainda bem que eu tô com o seu vencedor, hein Vamo lá, mais um aqui embaixo, ó Vamo lá, mais um aqui embaixo, ó Não, não, não chama, não Preciso de ajuda Deixa comigo Caraca Que vacilo agora Foi um grande vacilo isso Ah, droga Chamou ajuda Vou ter que ir pra arma mais foda agora Malva, tenho uma arma Ah, olha, ó Código de acesso Vamo correr pra lá Nossa, velho Invadir Nossa, cara, vamo pegar aqui Onde ele foi? Pessiana Não! Não! Ah, caraca Opa, tem coisa aqui, ó Não! O que que eu fiz? Não pode ter desaparecido Caraca Caraca, eu chamei todo mundo pra cá, velho Eu não estou vendo nada, vou continuar 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 Nada aqui, vou seguir Esperar os caras saírem daqui Nada, eu vou verificar por ali Onde ele foi parar? Caraca, é muito guardo Será que se eu invadir ali Vai dar certo? Ah, calma aí Fica aqui escondido, ó Enquanto eu hackei ali Espero que dê certo, vamo lá Beleza, eu tô com o mais aqui Vou pegar Vou pegar Pra onde? Tira onde? Põe ali Aqui, eu acho Passar esse, vai me dar a linha com essa balança Passar esse aqui Passar esse aqui Passar esse Passar esse aqui 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 Foi! Consegui! Hackear, que que é isso? Aqui são as vozes, eu não quero escutar isso Câmera Destravar Beleza Fuja da área Ou elimine os guardas Agora Fodeu Sai daqui Sem ser morto Vou matar aquele cara ali na pistola Mesmo Explodir Pronto, foi um Mais um Mais um Agora vamos correr daqui né Fazer mais fácil Tem uns carros atrás de mim ali ó Ó Que bacana Vou pra ali pela água mesmo Fica atento, ele está por perto Tô por perto é? Tô é longe já Vou pegar esse barco aqui ó Falou Bom galera Essa aqui é a primeira missão né Ela não foi tão grande né Deu 13 minutos Eu vou pra outra missão aqui E quando eu chegar nela Eu volto aí Continue procurando Pra mostrar pra vocês Beleza? Vamos lá então Tá bom Tudo pronto Agora Nicholas Crispy Oi Aqui é o Aidan O tio do Jack Eu só queria ter certeza de que tá tudo bem por aí Primeiro eu quero saber se está tudo bem com a Nick Nós não temos ouvido falar dela Ela ainda tá ajeitando as coisas Só precisa de um pouco mais de tempo Bem, o Jackson sente muita falta dela Ela deveria pelo menos ligar pra ele Dá pra ver que ele está agitado Ele não está feliz aqui Eu entendo Eu falo com ela Se você tiver qualquer problema com o Jackson Qualquer coisa Se ele sumir por aí Qualquer coisa Me liga imediatamente Tá E você toma conta da sua irmã? Tá Tomo sim Beleza galera Cheguei aqui na missão Vamos lá ó Iniciar a missão Deixa eu ver o nome da missão Olhe para o abismo Beleza, vamos lá então Beleza ó Sempre esqueço que a Clara não tá acostumada com isso Eu vou acabar assustando ela E eu vou acabar assustando ela Crispim é minha única chance de entrar no leilão É minha única chance de chegar perto do Iraque Ele tem que desaparecer Beleza ó Hakei o dispositivo O CTOS fará localizar Chris... Como que é? Chris? Nem vi direito o nome do cara Então vamos lá, eu tenho que ir pra ali, ó Hackear Vamos tentar ir mais rápido aqui Sem ser visto, eu acho Eita, tem nega olhando ali Babaca, é você, ó Que louca, me xingando ali Ó, hackear X, x, x de novo aqui Ah, caraca, muito rápido isso Vamos lá, de novo Vira o x aqui, vir o x aqui Ah, se virar isso primeiro pra lá X pra lá, x pra cá, se bloqueia esse X pra cá, x pra cá, opa, se bloqueia esse Ah, caraca, de novo, x pra cá, se bloqueia Ah, não, x, x pra direita primeiro X, não, não, caminha aqui, ó, x pra direita Não, pra esquerda ali, seguir pra direita Agora, seguir pra direita, esquerda, dizer Seguir pra esquerda e destravar Caraca Tem que ser rapidinho, hein, pra fazer isso Senhor Queen deseja que sua primeira vez em Chicago Seja inesquecível Ele ronrona, não é, senhor? Exótico e rápido Ah, senhor Queen não sabia que cor você gosta? Então, ah... Leve o que quiser É aquele, tudo bem? Quero ele pronto quando eu retorno Ele deve ter uma agenda ou algo do tipo no telefone Beleza, vamos ver O cara tá indo pra ali Então vamos pegar a câmera Não pode deixar ele escapar, né Então, outra câmera ali Ih, tá aqui Derrotar Ah, tem que ir lá nele, véi Elimine, elimine, crisping Caraca, tá cheio de segurança Distrair, não vou distrair agora Hackear Não, isso aqui é outra coisa Caraca, tanto negro pra matar, véi Caraca, vai ser foda isso, hein Será que se eu passar por aqui esses caras vão matar? Torre P Eu acho que... Não sei, vamos ver É, não vai fazer nada os caras É a sua mulher? Fala pra ela que o bebê não é meu E volta pra porra do trabalho Por amor de Deus Telefone de merda Tá, o que que eu faço? Será que eu entro atirando ali já? Vamos tentar Opa, correu Nossa, disse que revisaram o lugar Não posso deixar o Crispy fugir Vai, vai, mutro O que vai ser fácil, eu acho Eu acho, né? Vamos ver Não, não, não Não vai chamar ninguém, não, não, não Ai, caralho Olha o carro que batou em mim ali Mate nele O que você está esperando? Vamos lá, chegar nele aqui Mata ele logo Tô na cola dele Opa, isso é bom Continuem Eu tenho que pegar outro carro Isso deve arruinar o dia dele Opa, sai, sai, sai Para de me matar Para de me bater Caralho Caralho Ele tá fugindo Foge não, carinha Você vai morrer Ha, ha, ha Hackear Ele tá saindo Ok Vou dar uma batida nele Obrigado de lidar com você Então já não sente seus coques Quer rebrar as garotas É problema seu Assim que estiver fora do país Mas não vai colocar o Sr. Queen Sem risco Enquanto estiver chegado Preparamos um presente Para você Do Infinity 92 É lá que está o seu convite Para o leilão Essa ponte foi boa, hein? Será que eu tinha que eliminar os caras Ou... Ah Só fugir, né? Nossa, tem um cara bem aqui, velho Que bosta Ele vai me ver Corre, um outro Corre com o carro Vamos fugir da área Isso E boa Parece que o Crispin Estava a caminho De pegar alguma coisa Chamada Pop Special Está em uma casa noturna Chamada Infinity 92 Infinity 92 Nenhuma lista oficial Estou vendo alguns comentários Em alguns tópicos aqui Ah Parece que é um clube de feitice Para cavalheiros Clandestino, é claro Então Pop Special É uma mulher Isso conviz com o perfil Que o Quinzinho do Crispin Duvido que a Pop Teria sobrevivido a esse encontro E o Quinzinho é esse Eu acho que nós dois Já sabemos a resposta Vou para a casa noturna Agora O convite do Quinz Fistão Ah, de novo Olha outra missão Vamos lá, galera Vai até o salão Privado Infinity 92 Vamos lá, então, hein? Continuar aqui a missão, galera Estou bem pertinho já Isso é bacana Bem ali, ó Saí do carro aqui Todo fodido já Tem nome a missão? Não tem Só alcançar ali Tá bom Aqui estou eu Vestido de monstro Para o baile dos monstros Beleza Alcançar de novo Se o Crispin for tão fodido Quanto dizem Eu vou chamar a atenção É só achar o convite E dar o fora Tá, eu acho que tem que descer bem aqui Vamos descer, então Alcançar De novo Alcancei Vamos ver O especial pop Bem, senhor Crispin Um prato especial preparado só para o senhor Nós ficamos com as armas Senhor Crispin, por aqui, por favor O que houve com os guardas, senhor? Eles não aguentaram Beleza Sigo o atendente Vamos lá O cara fumando um beck aqui Só de boa Alcançar Senhor Quinker Garantir que esteja confortável Em seu nome Oferecemos um presente especial Por favor Aproveite Então você é o meu presente, não é? Qual o seu nome? Pop? Sei sobre você O que faz com as garotas Não, não é Tudo bem Acabei Senhor Crispin, está tudo como gosta? Se me interromper de novo, será o próximo Eu não vou te machucar Vem comigo Eu posso te ajudar Não, não Eles vão me encontrar Disseram que você era um monstro Você não é o Crispin É? Meu nome é Pierce E agora, galera? Saia do Infinity 92 Beleza Eu saio de boa aqui Vamos ver se eu vou conseguir Sem chamar a atenção Esperamos que volte Preciso de um favor Tenho que tirar a Pop daquele lugar Ligue para Infinity 92 Finja ser assistente do Crispin Diga eles que eu insisto que a Pop seja entregue para mim no leilão Tá, tudo bem Ela vai estar lá Vou garantir Talvez o Crispin tivesse que ter morrido Mas pelo menos podemos salvar essa garota, não é? Não acho que tudo seja assim tão simples Mas vamos tirar ela de lá Olhe para o abismo Missão concluída, galera Então já foi uma missão aí pra vocês Novo veículo disponível Que bacana E é isso, então, galera Mais uma missão aí Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Favorito para te ajudar na divulgação E se é a primeira vez no meu canal Se inscreva para ajudar o Mutro Vou ficar por aqui, então E valeu a todos Para quem assistiu E não se esqueça de compartilhar O vídeo aí no Facebook Para ajudar o Mutro Certo? Valeu a todos E... Ué! Se você está vendo esse vídeo Pela primeira vez E gostou Não se esqueça De se inscrever Assim você vai receber Todas as novidades Em sua box Ou no e-mail Galera Também tem o meu Facebook É facebook.com Barra MutroGamer E não se esqueça De me seguir no Twitter Twitter.com Arroba Mutro Valeu pela atenção E até o próximo vídeo E se você vai receber... E até o próximo vídeo E já vai receber E se inscrever E atsas